Estas imagens foram gravadas pela Polícia Civil de Timon. Nelas, nesta residência que ficou conhecida como Fortaleza do Crime, pessoas entram e saem. Algumas chegam a pé, outras de carro e motocicleta. Até mesmo crianças e menores de idade frequentavam a residência. A casa era um ponto de venda de drogas. Observe que esta senhora recebe uma quantia em dinheiro deste homem. Na central de flagrantes de Timon, nove pessoas presas. Com elas, a polícia apreendeu aparelhos de DVD, som, televisão, drogas e dinheiro e também duas motocicletas. O trabalho de investigação durou três meses. Todo o efetivo policial das nove delegacias da cidade de Timon, no Maranhão, foi usado. Com as prisões e apreensões, a polícia conseguiu tirar de circulação uma quadrilha que vendia drogas aqui em Timon e também em Teresina. A gente tem que fazer esse trabalho de inteligência, de filmagem, conseguir pegar várias cenas onde o tráfico de drogas estava ocorrendo, as casas onde eram comercializadas, as pessoas que estavam operando com a venda dos entorpecentes. Solicitamos ao juiz da Sexta Vara o mandato de prisão e de busca e apreensão nos locais e logramos isso durante o cumprimento na apreensão de algumas drogas, de produtos adquiridos com o produto do furto. Vocês vão ver depois pelas imagens a Fortaleza, que era o quartel-general deles. Era um muro com mais de três metros de altura, com cerca de elétrica ali por cima. Os cães pitbulls, inclusive, nos atacaram durante a abordagem no local. Tivemos que alvejar os dois cães. Mas, no final, todos foram presos e é mais uma quadrilha de traficantes que foi desbaratada aqui na cidade.